Como é que é, seus objetos mentais? Se ainda não viram o filme do Deadpool, façam-me um favor. Unfollow. Tipo agora. E vão ver o filme. A sério. Tipo... Unfollow. Tipo... Vão. E de... Pô, não sei, nas putas. Oh! You're still here! Faggots! Bom, Movie Review com spoilers. Portanto, se não me venham cá com merdas de... Ai! Eu não vi o filme! Ah! Estás a gravar spoiler? Fecha o vídeo, foda-se. Vou cagar. Fecha o vídeo. Go. Se continuarem a ver, pá, das duas uma, ou tipo... Morra um país gerático, não quer saber. Não quer saber, tipo... E... Portanto, se continuam e ainda não viram o filme, pá, das duas uma, ou são burros, ou são completos masoquistas, mas isso é convosco e eu, tipo, eu adoro toda a gente. Não, não adoro. Não é mais querido. Bom, mas verdade seja dita, é dos filmes de super-heróis que já saíram, que não tem assim grande spoiler para dar, porque, pá, o filme de Deadpool é assim um bocado em linha reta. É um filme curto, direto ao assunto e bem curtado e o plot é relativamente simples até. Tipo, ele é um escenário, ele apaixona-se, ele leva na peida. Ele fica com cancro. Not related a ele ter levado na peida. Ele é operado, fica sem cancro. Ele fica um super-herói e fica super-fudido porque o gajo lhe fodeu a cara toda. Então eu quero matar o gajo que lhe fodeu a cara toda. E basicamente é isto o plot do filme. É simples. É direto ao assunto. And it's fucking awesome. E resulta para o que é. E pronto, era isto que eles queriam ter feito do filme e fizeram-no bem feito. Era ótimo que mais filmes do género fossem tão conscientes que são filmes de cómics como este filme é. Logo a abrir a cena dos créditos, tipo... Tu sabes, um gajo ficou logo a saber para o que é que vai. Aquilo é do mais genial que é. Tipo, buy some douchebag. Buy some... With some CGI character. Tipo, boia merda assim do género que é do género. Ok. Eu gastei dinheiro nisto e já sei para o que é que vou. E é pá. Eles não enganam. É mesmo para aquilo que vais. Funny thing. Os olhos do Deadpool, que é uma máscara, os olhos são completamente expressivos. Estão sempre para dar expressão. E eles estão a cagar. Simplesmente é do género. Os olhos têm expressão. Tipo, não gostas. Tipo, fuck you. That's why. We don't care. Tipo, ah e tal. Os olhos são expressivos. Yeah, because we want to. E é nesse tipo de cenas que o filme do Deadpool também ganha. Porque é do género. Eles fizeram como queriam. E tipo, não se tiveram de justificar. Fuck it. It's Deadpool. Para fazer o que quer. And it works. Again, I'm saying this. Neste filme, mesmo as personagens que supostamente não são o fun factor ou a personagem que deveria ser a que dá piada. Tipo, tem piada. Tipo, o Colossus e a Negasonic, Bajoras, whatever, teenage girl. Mesmo eles não serem tipo... Eles serem de boa tipo... Oh, you should join X-Men. Um gajo desata-se a rir. Só que o pervuí-se da interação do Deadpool com eles. Tipo, e vocês que já viram o filme. Toda a sequência dos chocos. E tipo, o gajo partiu as mãos. Tipo, é... Ele não mexeu-se. Ele esteve lá tipo a dar porrada. E foi hilariante. Foi hilariante. A cena é essa. Deadpool ia ser também o pior X-Men sempre. Tipo, ele está mesmo na dele. Fazer a cena dele tipo... Chop some heads off. Chibi-changa. E é a cena dele tipo... Até verem no que o Cable não vai fazer grande sentido o que eu estou a dizer. Mas... Ele não é grande espingarda para a equipa, não. Já a Teenage falava bué de há pouco. Mas quando a gaja fala esquece. É mesmo tipo... PÁ! Com cada chapada que até andamos lá. Por exemplo, quando ela abre a porta na mansão. E o Deadpool diz assim... Oh! Ripley from Alien 3! E ela está do género... Fuck you're old. E a do género... Eu também percebi a referência. Bitch. Também sou velho. Not cool. Not cool. Teenage. Not cool at all. Tirando o plot do filme que não é tipo a coisa mais... Oh meu Deus! Não é um Winter Soldier que aquilo tem ramificações políticas até à quinta casa do caralho. É um filme que sabe que é um filme de comics e... A personagem sabe que é uma personagem dos melhores momentos do filme. Fantástico! Dos melhores momentos do filme, pelo menos para mim, é toda a sequência do Deadpool a dar porrada no Colossus. A partir as mãos e chegar a tipo... And the most feared dinosaur was the T-Rex! E depois tipo... O Colossus agarra no gajo e é o género... Fuck it! You're coming with me! E ele é do género... Mas vocês vão levar a quem? O McAvoy ou... O Stuart? Tipo... As vossas cronologias são uma merda! E é do género tipo... É impossível... Tipo... O... Não... Perceber as referências a outros filmes... Dentro deste filme. Ele faz referência aos X-Men, obviamente. Faz referência aos 127 horas... 127 horas? 137 horas? Ah... Uma hora de caralho! Que o gajo é o género... Oh! Have you seen... The... Hours? Spoiler alert! Os gajos agarram uma faca e mesmo... Bah! É brutal! É brutal! E é impossível tipo um gajo não se rir com esta merda! Porque ele só diz merda! É! Ele só diz merda o filme todo! Uma boa cena também do filme é que... O Wade Wilson... Continua a ser o Wade Wilson durante o filme todo. Ele não fica tipo... Mais parvo ou menos parvo depois de ganhar os poderes. Tipo... Ele já era parvo antes. A gente vê num filme... Tipo... O gajo a dizer que cagou na cena do gato... E tipo... A roubar a pizza do outro sócio. Só porque sim! E quando ganha os poderes ele continua a mesma personagem. E isso é bom! É... É... Ele já era parvo, continua parvo... E era isto que era necessário para o filme... Para o filme e para o Ryan... Terem um bom filme! E honestamente... O Ryan está para o Deadpool como o Hugh Jackman está para o Wolverine! Tipo um gajo... Está tão... A vê-lo... Como o Deadpool... Que é do género! Se viesse alguém agora a fazer do Ryan... Do Ryan! Exato! Se viesse a fazer do Deadpool era do género! Não! 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 Vai ser a mesma merda quando o Hugh Jackman sair do Wolverine! Mas pronto! Há de ser! Este filme é o filme perfeito para o Deadpool! Este... Como o ator e o filme porque são finalmente fiéis à personagem! R-rated! Thrashtalking! Não é aquela merda tipo... Cruzerem a boca tipo... Baraka arms! Laser eyes! Tipo... What the fuck! I'm still holding onto that! Tipo... Ainda me... Ainda me custa! Sempre que o filme dá tipo... A minha namorada teve o azar de apanhar essa merda comigo ao lado... Ele foi assim... E agora ela já percebe porque é que eu me queixava tanto daquele Deadpool! Não é amor? É! E finalmente! Um super herói que mata o vilão! Mata o filho da puta! E é isso mesmo! Ouçam! Essa cena é linda! O Colossus a mandar o discurso da vida dele! Cause there like five... Four moments of five that you need to be heroic! Then you can do... PUM! Bang bang bang! Deadpool matou o gajo! Só porque o Colossus estava ali a falar, a falar, a falar, a falar, a falar... E não se calava! E aí eu fazia exatamente o mesmo! Eu faço a mesma coisa tipo... Quem é que eu estou tentando enganar? Minha namorada sabe que se começa a ter... Eu faço qualquer coisa tipo só para as pessoas ficarem calado de género! Works every time! I'm with you Deadpool! Beats the fans be! Existe tanta coisa tipo... Neste filme e tanto momento... Que é memorável! Que é difícil tipo um gajo ir ver uma vez... E tipo não rir e manter a atenção e... Epá! Eu aconselho toda a gente a ver o filme duas vezes! Porque realmente tipo... Tem momentos em que tem uma mãozinha dele... Uh! He's gonna feel huge tonight! Epá! E tem vários momentos em que... E eu próprio digo... Houve piadas que eu não apanhei porque há referências a pessoas... A americanos... E canadienses for sure! Aposto! Eu como não os conheço não sei onde é que eles são! E pá! Como não são da nossa cultura tipo... Daily Daily! Que... De certezinha absoluta! Que... Escaparam completamente ao lado mas... E eu tenho amigos... Eu por exemplo... Eu na sala de onde fui ver... Fui ver no dia de estreia a sala estava cheia! E toda a gente se riu e toda a gente apanhou muitas das referências! Mas tenho amigos meus que simplesmente foram ao cinema... E dizem que a sala estava tipo... E é da gente... Are you kidding me? Just fucking laugh! It's funny! Do it! Ah! Também não esquecer... Há uma punheta com um unicórnio! E a cena de pós-créditos maltinha? É na tal e qual aquilo que esperava de um filme Deadpool! O gaste de gente... Oh! You are still here! It's over! Go home! The movie is done! Pá ia gozar a dizer que não tinham dinheiro para fazer uma cena de créditos tipo... Arroçar o Deadpool 2 e o caralho tipo... Pá é genial! É genial! E depois ok... Realmente eles falam que vão fazer o Deadpool 2 com o Cable e isso tudo e isso é... Awesome! Agora falando muito a sério... Este filme é capaz de ser a melhor história de amor depois do Titanic! Não estou a gozar! Que melhor maneira de mostrar amor se não a matar colhões e colhões e colhões de gajos até chegar ao filho da puta do Ajax! Para depois, dito filho da puta, repetar a... Domino! Valesce! Domino! E meter o Deadpool... Numa VENDETA! Para resgatar a ex-namorada que ele ainda fazia se tolca até ao caralho! É a história mais linda de amor! E digo isto com toda a seriedade! It's still a better love story than Twilight bitch! No overall, este filme é espetacular! É tipo... É... É genial! E eu espero... E espero que continue a ter o sucesso que já está a ter nas bilheteiras e ainda mais! Porque... Pá... Eles lutaram 11 anos para ter este filme e... A Fox não o quereria fazer! E foi preciso... Leak footage! Para que o filme fosse aprovado, green lighted e... E realmente sair à produção! Este filme... Apesar de ser um filme muito bom, foi muito limitado! Os gajos tiveram tipo um ano e pico só para fazer o filme! Tipo com um budget bem limitado! Porque a Fox não queria apostar neles! Tipo foi o meu engenho! É pá! Já façam! Tá-se bem! Tipo tiveram ali aquele sucesso que caga nisso! E... É pá! Com tanta limitação... Eles fizeram isto! Portanto eu só espero que agora que num segundo em que já tenham um budget superior... Consigam ainda fazer melhor! E com mais tempo de gravação que consigam fazer ainda... Tipo... Eu não digo melhor porque este filme já é perfeito! Mas tipo... Consigam ainda fazer um filme à altura deste! E que mantenham... O nível a que agora tem... Um gajo está habituado, né? E espero também... E aqui tomei-me a falar a sério... Que... Este filme... Que é R-rated! E... Em princípio ninguém quereria apostar num filme R-rated! Que abre a apostana... Às outras empresas que têm os direitos de outros super-heróis... Que... Há personagens que justifica... Serem R-rated! Tipo... O Wolverine! Justificava-se! Boé ser R-rated! Boé! Tipo... É pá! Eu falo para mim! Já estou farto de ver o Wolverine a fazer assim! Swing! É dizer... Nem é paia! Já sabemos que tu consegues levantar só uma garra! E as boé bedes por causa disso! Eu quero ver o gajo enfiar aquela merda nos queixos de alguém... E arrancar a cabeça e sair a espinha, man! Eu quero isso para o Wolverine! Mas... Não estou... Não sei se estarei a ver isso... Tão cedo! Mas... Este Wisin! E quem diz o Wolverine? É pá! Diz mais personagens! Se calhar um Batman também justificava! Não tanto pelo Batman em si, mas pelos vilões! Todos sabemos que os vilões do Batman são fodidos até ao caraças! Portanto, se calhar aí também justificava! Mas pronto! Tipo... O... O... Aqui a ideia geral é... Abram a pestana! Há mercado para isto! Façam isto! Por favor! E bom! Espero que tenham curtido o filme! Se não viram o filme ainda aqui estão! Sois burros! Mas vão ver o filme! Que o filme é... Bué da Awesome! E não sejam umas pequenas putinhas... A queixarem-se que eu dei spoilers! Já sabem! Se gostarem dêem like! Comentem! E... Favorita no vídeo! E se gostarem bem bem! Se quiserem ver mais! Deem um subscribe! Eu sou o Frutas! Valeu! In a multa! Em meia aí! Eu sou o fundo! theyi! theyi! Toosa! den